Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zumboid, né, agora já dormidos, né, muita comida aí armazenada, tá tranquilo, de alimentação, acho que eu só preciso dar uma comida aqui, deixa eu ver, eu tô com a jaqueta acolchoada, como é que tá a minha? Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá a minha, que eu trouxe uma jaqueta e uma jaqueta acolchoada, né, essa aqui minha, ela tá com três furos já, já veio o galo lá fora já, caramba, três furos já, mano, e essa jaqueta aqui tá melhor que a minha com certeza, então vou vestir já as duas, vestir as duas já, com o capuz abaixado, essa jaqueta aqui, deixa eu só ver como é que vai ficar aqui os itens, acelera, certo, faltou um, vou equipar os dois já, ah, equipou agora, não, não equipou a jaqueta, só equipou a jaqueta acolchoada, que eu já tinha tirado, cadê, aqui ó, zerada, totalmente isolada, e essa daqui não equipou, vestir, ah não, essa aqui foi a que eu tirei, né, a jaqueta que eu tirei, ela tava boa, e ela vai dar mais proteção contra arranhada, então vou continuar com essa aqui, achei que ela tava meio zoada já, ah, ela vai no lugar da jaqueta acolchoada, ué, não, tem alguma coisa errada, ah, as duas são no mesmo slot, entendi agora, não, mas eu tô preferindo a jaqueta acolchoada, que tá muito frio, com o capuz abaixado, aí, entendi, as duas vão no mesmo slot, beleza, ah, vamos pegar aqui o molotov, cadê, que a gente vai dar uma brincada lá pros outros, pras outras bandas, o que que eu tenho aqui pra largar aqui, refrigerante, corda improvisada, pode deixar aqui, faca de caça também pode deixar, o lápis fica comigo, e o materiais pra fogueira, isso aqui é sempre bom, tá com uma, com isso aqui, viu, mano, mas eu vou deixar, vou deixar isso aqui, porque o objetivo é chegar aqui, ó, aqui, né, eu falei aqui, ó, a ideia é chegar aqui, ó, dá pra ir de carro, eu acho, dá pra ir de carro, mais tranquilo, eu estaciono aqui, eu tenho que passar a primeira, depois o galpão, aí a segunda, a terceira, a esquerda, eu viro, perfeito, vamos lá, fecho o mapa, alimentação, faltou comer, não, eu não comi, amassa aí um quarto, comida saudável, nutritiva, pronto, volta pra cá, ainda fica com 55 de fome ainda pra ser sanada, e vambora, vou sair por aqui, por trás, que é mais perto do carro, o, deixa eu já colocar o molotov na mão primária, e o isqueiro na mão secundária, cadê meu isqueiro, aqui, ó, isqueiro na mão secundária, certo, e vambora, não, não era pra fechar não, tio, era pra descer, desce aqui, tá vendo, ó, tá frio, jaquetinha acolchoada, vambora, Franklin, menino bom, eu até poderia ir andando, carregando um monte de zumbi pra lá, até que não seria uma má ideia, mas aí demoraria demais pra chegar lá, vambora, Sobe a música Preciso arrumar o Franklin, tá bem zoado Passar por aqui Na maciota, agora dá pra gente ter uma noção de quantos zumbis vão morrer queimados, né, por causa do mod Aí eu tenho que passar a primeira, aí, ó, depois do galpão, a primeira Nossa, o que é de zumbi que vai vir atrás do barulho do carro? Só desviando, só desviando Certo, botei fogo na oficina, né, parabéns, Marcelo, podia ter alguma coisa muito útil naquela oficina Agora já foi, podia ter um carregador de bateria lá, né Agora já foi Aí passa a segunda, e aí a terceira eu viro Essa é a segunda Olé, olé, olé Aqui é estacionamento, não conta Pô, eu tô quase no posto de gasolina, né Aí eu viro aqui, ó É aqui Show Não, tá longe ainda do posto de combustível Tá longe, tá longe, eu acho Sai da frente, zumbi Sai da frente, sai da frente É aqui, essa área aqui que eu quero Essas casas aqui Essas casas aqui, alguma delas Vai me dar A agulha Acho que aqui tá bom Desliga o carro E desce Acelera Cadê o povo? Posso ficar em pé aqui, né Vamos chamar a galera toda em volta Né, é uma região que tem árvores em volta Então isso ajuda bastante A não chamar tanta atenção De muitos zumbis Ao redor Né, a ideia aqui é exatamente essa É tirar os zumbis de dentro das casas E botar fogo na galera E é tudo nosso Ó lá, tá vendo? Os zumbis lá, ó Batendo na janela, ó Não era pra eles estarem batendo na janela Era pra eles estarem vindo atrás de mim Ih, vou dar de cara com os zumbis aqui, ó Corri Corri, corri, corri Olé, olé Pulei Ó Mas é ninguém, rapaz Pior que tá muito perto das casas aqui, né Não sei se é uma boa ideia, não Eu vou botar fogo nas casas aqui sem querer Deixa eu tentar chamar essa galera mais pra cá Dá licença, tô passando É que tem casa aqui embaixo também Mano, vai ter que ser aqui mesmo Vou tentar ficar o máximo possível no asfalto Só tacar o coquetelzinho molotov aqui, ó Ele explode E a gente faz o resto Eu já equipar o machadão na mão Aí, beleza Já tem zumbi pegando fogo Corri Boa Tentar ficar o máximo possível Nessa rua aqui, ó E, vambora Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Quase finalizando aqui Quase lá Ficando profissional nesse negócio de botar fogo em zumbi Porque agora eu tenho horário marcado Para terminar a queimação de zumbi Vocês perceberam aí Durante o timelapse Que eu puxei o máximo de zumbi que eu consegui Das redondezas Como eu já expliquei diversas vezes Isso aqui não Resolve o problema dos zumbis Permanentemente Inclusive já tem mais um bolo de zumbi ali embaixo Então eu tenho um tempo hábil Para poder lutear essas casas aqui Limpar os zumbis com mais calma Porque a horda mesmo gigante Eu botei fogo Mas eu vou encontrar zumbis aqui Se eu dormir então Aí os zumbis vão começar a se deslocar E aí vai ter pequenos Ó, tá vendo lá embaixo lá Mais um grupinho de zumbi lá Então não adianta Esse método aqui é realmente para fazer uma limpeza grossa Mas o pente fino Não tem jeito O pente fino é só na mão mesmo Tá quase morrendo Vai morrer tudo de uma vez Eu posso até tentar matar eles na paulada Mas é que esse machado tem um swing muito lento Quase que eu tomei uma mordida Quase que eu tomei uma mordida De graça aqui agora, hein Olha aí Fui fazer gracinha Eu vou entrar nessa casa de dois andares aqui Esses dois vão cair agora Boa Agora pode agachar, Marcelo Ninguém me perseguindo Essa casa aqui Ah, tem zumbi lá dentro E eu gritei, hein Ah, como eu gritei, bicho Toma 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 Aí, 12 é bom 12 é um bom dano Cansado do jeito que eu tô? Tem alguém atrás? Não É muito difícil vir alguém atrás aqui Nessa situação que eu tô, né Esse machado ele é desengonçado Mas ele é bem forte, tá Não desacredita não Não é só porque o swing foi meio estranho Que você Você falar É zoado Não é assim que funciona, não E lembrando que eu tô em pânico lá fora, né Toma Ouviu? Não me ouviu Caramba, eu tô tão silencioso assim Toma Vai lá Nossa, que lindo Ah, tá muito bom isso aqui Agora, cansadão, eu tô conseguindo dar conta dos zumbis O que que tem aqui de bom pra nós? É 4 horas da tarde ainda Hum, livro de pesca Nível 1 Caramba Ataque mortal Eu poderia começar a levar os VHS já Porque agora eu tenho onde ler, né Onde assistir, quer dizer Medicina nível 4 Não preciso Caça 5 Tá, deixa eu de caça aqui Que eu já sei onde tá Tem umas coisas no chão aqui, ó Revista de eletrônica Já li Uma lanternona da boa Essa lanterna é interessante aí Pra matar zumbi à noite Uma arma de uma mão só É bem interessante 5 da tarde Dá tempo de lutear um pouco ainda aqui Tem zumbi aqui Tem zumbi aqui Sai pra lá Sai pra lá Devia ter fechado a porta, né Toma Toma Meu Deus, esse machado é perigoso, hein Tem zumbi batendo Acho que é nessa porta aqui, né É ela mesmo Ih, não deu tempo dele sair Aí, agora deu Toma Toma É só com o peso do machado Eu nem preciso fazer força Nice Ok Olha aqui, filha da mãe Toma Toma Cortando lenha, né Cortando lenha com a cabeça dos zumbis Espero que tenha uma calçadinha lá em cima Guardadinha pra mim Tenho certeza que vai ter Toma Nossa senhora Que perigo esse machado Mapa de luz, viu Bá, bá, bá Calma lá Bá, bá, bá Beleza Vamos ver se tem zumbi lá em cima Calma Batidinha na porta Tem alguém aí Não Tem sim Qual que é a porta que tá mexendo Opa Cadê? Ah, aqui, ó Pelo balançar da porta é um zumbi só Opa, vi um cabide de roupa ali E derrubei o zumbi Toma Fica no chão Paletó O que mais que nós temos aqui? Camisa de beisebol Camisa tis Acho que tá melhor que a minha, né A minha deve tá suja e ensanguentada Então vou vestir essa aqui É que essa é de manga longa, né Ela tá com um furo já E ela dá um isolamento Mas que se dane Já tá furada já Já passa a valer menos do que uma O que nós temos aqui no cabideiro Tem um paletó E Um vestido Que coisa linda Ok Vamos lá Agora tá livre tudo aqui pra eu explorar Deixa eu beber minha aguinha aqui de sempre, né Procedimento operacional padrão Encher as garrafas Cadê aquela agulha, hein Opa Casaco com capuz O cara tem um vaso De planta dentro do quarto Ok, né Ah, calça jeans aí Não, não é calça jeans, droga É calça só Mas eu acho que ela tá melhor do que a minha, viu Eu vou vestir porque a minha Ela já não tá protegendo mais nada Ela tá com dois furos Não, na verdade ela tá protegendo ainda assim Tá melhor Vai pro chão Temos uma jaqueta bomber Um rifle Caixa de munição da .380 308, né O que que eu pego aqui O que que tem dentro dessa maleta Nada Mas com muito cuidado com as munição Eu posso levar, tá Eu posso levar que eu tô com o carro aí Não dá pra levar umas tranqueiras Munição A jaqueta bomber Ela vai entrar em cima do Da jaqueta Mas ela é bem da hora De vestir Vou vestir pra vocês verem Como é que ela fica Aí, ó Só que ela A minha jaqueta colchoada É bem melhor Era só pra mostrar Pode puxar uma jaqueta bomber Sapato Suéter de gola polo Que é Vai no lugar Da jaqueta que eu troquei, né Tem a jaqueta de couro também Que dá uma boa proteção Contra arranhado E mordida Vamos vestir ela, então E aí a jaqueta colchoada Vem pra mochila Que a gente vai guardar ela Pro próximo inverno Agora eu tô com proteção de novo Contra mordida Tem que Aproveitar esses bônus aí E aqui Que que nós temos Outra jaqueta bomber O cara era Estilista aqui, hein Cheio das tranqueiras Descer aqui Vamos ver o que tem na cozinha De bom Mas já estourei Já que eu comecei achando pescaria, né O que tem aqui Tem nada Boa Cozinha Vamos lá Geladeira Tem zumbi batendo aqui Ah, maldito Olha, tem dois Tinha três Ainda bem que eu fechei a porta Bom, agora como eu sei Que tem dois zumbis lá dentro Então eu não posso mais tentar Fazer a técnica da porta, né Morre Vixe, entrou dois Ah, veio muito Droga Meu Deus Veio muito zumbi Eu tô muito cansado Pra tentar lidar Com esse monte de zumbi aqui, tá Então eu vou tentar fugir Vou fazer isso aqui, ó Não Solta meu pé, pô Me machucou Vou tentar aplicar a velha técnica Do Da fuga pra cama Que eu preciso descansar Corre, 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 corre Sobe, 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 sobe Cadê a cama boa? Essa aqui, ó Fecha a porta Vamos rasgar Essa touca O suéter Pode rasgar Esse aqui Filha da mãe Me deu uma arranhada Na canela, hein Mas o arranhado Não foi do zumbi, tá O arranhado é da queda Nossa, deu 5 panos Pro mal analgésico Certo Eles não vão subir aqui, tá Pode ficar tranquilo 19h50 Dormi São 1h50 da manhã Não é um bom horário Pra acordar Vou mandar uns exercícios aqui E amanhã eu volto Bom, vamos lá Já acordei Né 7h30 da manhã Tudo ok Deixa eu pegar meu machadão aqui Garrafa d'água ainda tá de boa Tô alimentado Ainda tem ainda comida Tem ainda metade do Da comida disponível Só que é o seguinte Os zumbis estão se movimentando lá embaixo Ou seja Mano, deve tá empanturrado de zumbi aqui de novo Não deveria ter dormido Não deveria Vamos lá Aí, ó Falando Oi Oi Sai Olha que maldita Sai daí Marcelo Corre Corre, corre, corre Que o bicho pegou Ave Nossa, tem zumbi aqui fora Nossa Tá, peraí Ok Você eu mato Toma Toma O problema é que o swing desse machado aqui é complicado, né? Gasta muito fôlego Cadê eles? Não vão vir, não? Já tem vindo com outro machado, hein? Esse machado não é bom pra limpeza, não Ah, eles me perderam de vista? Toma Vai pra lá Eu tomei uma mordida, viu? No peito Acho que Doou minha Doou meu casaco Eu acabei de colocar Tô clicando aqui na janela Por isso que eu não tô dando a machadada Alguém veio? Ninguém veio Tem mais? Era só isso? Beleza, tudo controlado de novo Caramba, mano Que desespero Sai pra lá Tô te vendo, mano Oxê Toma Esse machado aqui Dentro de casa Eu sou tranquilão Tem zumbi aqui Onde é que eles tão batendo? Ai, tão pulando a janela Não, quase assim que eu tomei outra mordida Toma Onde eles tão batendo? É aqui? Não é aqui É no andar de cima? Será? Deixa eu subir aqui Não, não é aqui Meu amigo Eu tenho um monte de casa pra olhar aqui Já tá cheio de zumbi de novo É aqui, ó Tem dois Olha Sai Toma Toma Próximo Nossa, que delícia Esse machado é muito bom Mas é perigoso O que nós temos aqui? Pinça Vitamina E que tipo... Ai Ai, ai, ai Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Joga no chão Só quero só O que tá dentro Aleluia Nossa, na mesma casa O kit de costura O que mais? Comida agora Kit de costura E o livro de pesca Molho marinara Feijão branco Vem, é tudo É tudo Que agora eu sou um cozinheiro de respeito Refrigerante Esse eu já vou beber agora mesmo Ups Ai, filha da mãe Vai assustar teu pai Olé Olé Toma Venha Toma Cadê? Lata de refrigiante vazia Não para de chegar zumbi Vocês perceberam, né? Nada aqui Nada aqui Lata de sardinha Venha Nada no fogão E nada aqui Acho que eu vou sair por aqui, ó Vou sair por trás, na verdade Porque pela rua lá Parece que tá embaçado Olha o zumbi ali Hum, hum Foi uma má escolha Devia ter ido por aqui, por fora Eu sabia que não tinha zumbi Vem, tia É tio Sai Ui, me mordeu Sai pra lá Toma Olha o outro vindo ali, ó Ah, essa morreu Essa eu mato Toma Toma Ah, maldito Morre Não, agora que eu peguei a agulha Vocês não vão me zoar, não Agora vocês não vão me zoar, não Que agora eu vou upar a costura no talo Vou ficar farmando o pano lá Em volta da casa, lá Só queria dar uma olhada nas outras casas Tô cansado já Vamos lá O zumbi tá me vendo lá de dentro Toma Aí, boa Bom, pesar Eu não pesei ainda Tem zumbi vindo lá de baixo Tem zumbi aqui Quebrou Não, você não vai pegar meu pé não Que eu te vi Próximo Vem Toma Nossa, fez barulho de quebrar a janela Me lascou Mano, eu vou ter que ir embora Vou ter que ir embora Não vai rolar, não Respawnou tudo de novo os zumbis Sem nem como E esse machado não é legal pra limpar Olha só como é que tá a rua ali Meu amigo Tá, deixa eu puxar eles pra cá Venha, 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 venha Que aí eu corro pra lá pro Franklin E vou embora Tá, bom Ok Não foi ruim não, tá Voltei aí A lendária agulha Sentei no banco errado Parabéns, Marcelo Liga, liga, liga Sai de trás Sai de trás Engata primeiro e vaza Vocês não vão me matar não Agora que eu consegui a porcaria da agulha Deixa eu tirar aqui da frente Aqui os painéis Vambora Essa música maldita Vai Voltar pra casa tranquilamente Esse caminho não tá legal não, viu É bom quando eles estão em montinho assim Agora quando eles se espalham Não é muito legal não Pra passar com o carro Aí, ó Muito espalhado Tem que ficar fazendo zigue-zague Não gosto disso Boa Aqui é tranquilo Passa por aqui Vamos por aqui Ah, você vai ter que morrer Desculpa O que que é aquilo? Espetado no cara? O que que é? Um machado Não devia ter dado essa ré aí não, viu Olha o que aconteceu Essa ré que eu dei, ó Olha o perigo Some, some daí, Marcelo Aí, boa Ufa Aqui é o meu galpão Ó, tem um xerife ali, ó Aqui é o meu galpão Tranquilo Só entrar aqui E correr pra baixo da saia da mãe Acelera, meu filho Acelera Ai, árvore Quase Droga Ainda bati na árvore Não, tem muito zumbi ali Hum Não vai dar bom isso aqui, não Vou ter que perder a corda Não vai ter jeito Porque eu tô muito cansado Desliga Desce E corre Vou ter que perder a corda Não vai ter jeito, não Essa eu vou ter que perder Ufa Tô safe Rapaz Deixa eu olhar aqui O que que eu trouxe Munição Jaqueta acolchoada Vitamina Bastante vitamina Feijão branco Olha aí Cheio da comida agora Que isso Respeita Deixa eu colocar aqui Meus alimentos aqui Esses livros tudo aqui Eu já li, né A maioria Deixa eu mandar eles Pra Pra lá pro canto Aqui, ó Vou clicar Aqui Aqui E vou mandar essas coisas Tudo Menos a comida Menos a comida Mandar tudo Pra cá Ué, não foi? Tá de sacanagem, né? Agora foi Aê, agulha Agulha Isso aqui Esse aqui Esse aqui E esse aqui Manda tudo pra lá E aqui só fica comidas E molhos Nesse aqui agora Condimentos em geral Feijão Feijão Lata de sardinha Eu já vou comer agora O molho Molho marinara Ok, refrigerante Não estraga Pode deixar aqui também já Lata de sardinha Eu vou amassar Comer E joga fora Lata vazia Certo Já tem uns ingredientes Diferenciados Já aí, hein? Deixa eu filetar Esses peixes Tudo aqui E guardar Os filézinhos O peculinário, hein? Respeitas a ninguém, rapaz Masterchef 18 filé de peixe Coisa linda Dá até pra fazer Um sopão top Aqui, hein? Ih, agora eu voltei Com a mardita Da agulha, mano Aleluia Livro de pesca pra ler Poderia ler ele agora, né? Tenho comida Tenho água Vou ler Vou ler o livro agora Peraí que eu já volto Ó, tá terminando já Pronto Livro de pesca lido Pode ir pro chão Deixa eu ver O que mais aqui Essas daqui Pode vir pra mochila VHS Essas coisas Munição Bom, vou deixar aqui A parte de munição Depois a gente vai Vai ajustando aí Munição O rifle de assalto Aí a linha Eu já tenho separado Algumas linhas ali Mas vou farmar lá fora Pano e Agora sim Eu tenho agulha na mão Dá pra brincar Vou passar a agulha pra cá As linhas também E esse VHS também Pode pôr aqui Não tem problema não Deixa eu ver como é que ficou Minha roupa Que eu tomei umas mordidas Oi, arregaçou Isolamento É, mas tá bom Isolamento ainda Tá tranquilo Beleza Bom, eu vou Fazer o seguinte Vou finalizar esse episódio Por aqui E aí no próximo episódio Enfim Vamos entrar na costura E talvez eu dê uma pescada Talvez eu dê uma pescada Agora que eu li o livro Agora a pescaria Tá com XP aumentada Eu acho que eu chego Até o nível O nível 2 De pescaria E eu tenho o livro da pesca Nível 2 Tá aqui Olha lá Nível de pesca Nível 2 Então vai dar pra chegar Até o 4 De pescaria Tranquilão Antes do próximo inverno Mas bem antes Do próximo inverno A gente acabou de entrar No verão Ou na primavera Mas beleza galera Deu bom Finalizar esse episódio Por aqui A gente se vê No próximo episódio Rapaz Até que enfim Agulha 45 episódios Valeu Falou